Essa música tem uma história muito especial que nós fizemos ela pra um amigo um amigo de coração, que ele é um calboizão montador em boi casou com uma médica, rapaz, e nós fomos lá cantando o casamento dele, e nós fizemos essa música, é mais ou menos assim Cê tá dando Os Meninos no Pelo, Willem Obrigado pela presença Vamos cantar Bora, tô pronto No ano passado Festa de Barretos A felicidade bateu Porteira ficou de vez Peguei o meu laço Lacei a morena Me apaixonei Antes de saber qual era o esquema Ela foi criada A maçã rasfada E leitina Eu sou matuto Do pé gachado Prego batido Ponta virada Ela é medicina Eu sou um piã Eu sou pescaria Mata e caçada Caçaça boa Boa e de invernada Simbrão de tudo Eu sou mesmo assim Ela é restaurante Sushi e balada Eu sou da rosa Ela é capital Mas é diferente Mas sou da igual Segura os meninos No pé Parece que você escreveu Essa história pra nós É mesmo que vê Se não for É bem próximo Que é de janeiro Deixa com no ar Ela foi criada Maçã rasfada E leitina Eu sou matuto Do pé gachado Prego batido Ponta virada Ela é medicina Eu sou piã Ah, eu sou pescaria Mata e caçada Cachaça boa Boa e de invernada Simbrão de tudo Eu sou mesmo assim Ah, eu sou pescaria Mata e caçada Cachaça boa Boa e de invernada Simbrão de tudo Dança mesmo assim Ah, ela é restaurante Sushi e balada Eu sou da rosa Ela é capital Mas é diferente Mas soma igual Uh, Zé Júnior Valeu Com mais um, Eduiz Obrigado, Guilherme Tamo junto, quente Com mais um, Eduiz